Não Quero Nenhum espera por ti como espero E não consinto que algo te queira mais do que eu quero Não quero querer-te de outra maneira E ver-te ser doutro que Deus não queira Não tolero tudo e qualquer sofrimento Mas o teu desprendimento Porque te quero, não quero Só quero Que este amor seja só meu Pois considero Que não há mais do que um céu E desespero Preso de fundo receio Que há força com que te quero Não sei amor se te odeio Não sei amor se te odeio Não sei amor se te odeio Não quero Querer-te de outra maneira E ver-te ser doutro que Deus não queira Não tolero tudo e qualquer sofrimento Mas o teu desprendimento Porque te quero Não quero Não quero